Na região de Caratinga, fiscalização intensificada pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias no período de fim de ano. O foco da polícia é relembrar a todos a importância dos itens de segurança para evitar surpresas desagradáveis durante as viagens. O inspetor Luiz Tarcísio tem outros detalhes. A PRF está focada em alguns tipos de fiscalização em virtude das estatísticas nossas mostrarem que essas infrações são as mais comuns e as que têm causado mais acidente. Então, nós temos uns comandos específicos para fiscalização de moto, excesso de velocidade, ultrapassagem devida, o transporte seguro das crianças, porque os pais, nesse período, e às vezes durante o ano também, eles se preocupam muito com eles, está usando o cinto de segurança para não serem multados. E aí acaba se esquecendo do seu bem maior, que são seus filhos. Não põe uma cadeirinha adequada, não usa centro de elevação, e as crianças acabam ficando soltas dentro do veículo. E qualquer acidente, qualquer alteração, qualquer freada brusca, pode provocar lesões nessas crianças e às vezes até vir a óbito. Então, a PRF está preocupada em diminuir os índices de acidentes, diminuir a letalidade desses acidentes. Então, o que causa maior gravidade quando ocorre um acidente? É o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, porque a gente tem, através das estatísticas, visto que as ultrapassagens, elas ocorrem em reta, em local de boa visibilidade, juntamente com o excesso de velocidade, que acaba provocando acidentes graves, onde temos maiores lesões e vítimas fatais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.